Em Santo Antão, os agricultores de Covão, Terrafal de Monte Trigo estão há quase um mês sem água devido à rotura de uma levada. Por causa disso, não conseguem irrigar as suas parcelas e, segundo dizem, ainda não calcular os prejuízos, mas já dá para ver que são elevados. Desde o mês de fevereiro, cerca de 100 agricultores na localidade de Covão, em Terrafal Monte Trigo estão a passar por uma situação difícil por causa da queda de uma levada. Muito tempo sem água, uma forte ventania, tudo isso acabou por complicar e os prejuízos, segundo nos disseram, são elevadíssimos. Desde o 18 de fevereiro, não tem prejuízo elevadíssimo. Por exemplo, está a inglesa completamente destruída, porque está regado de uma vez só. Na segunda vez que a gente está de barriga, portanto, já andi vago, queres ficar, ter que ficar tudo em prejuízo. A cana, normalmente, pós-colevante, acho que é cá, a maioria tudo já é cá. Não render, muito trabalho, é a terra de gente. Me tira ficar próprio prejudicado por muito tempo. Eu não tenho que bem meter dinheiro, já não sei bem onde é que eu tenho de pescar, que é, ao menos, eu tenho que ganhar, eu não sou uma maneira de apanhar a horta, porque eu me sinto triste de um inglês, um cebola, que eu tenho lá de sementirar de cana, que eu tenho de sementirar. O meu estroco que eu tive, eu ainda vou poder colar, porque a minha batata inglesa é tudo seca. Minha canina, eu não consegui trazer, já se me barriga, ela é tudo bem danificada. É um prejuízo elevado. Os agricultores resolveram, então, reconstruir a levada, obra orçada, em cerca de 400 contos. O trabalho, conforme avança Graciano Évora, não tem sido fácil, já que a zona é de difícil acesso, mas garante que, juntos, já conseguiram grandes avanços. Não visar o Ministério da Agricultura, através de os representantes na comunidade, na zona, não dizer já passar para a câmara, não chamar a câmara, pronto. Duas semanas depois, o Ministério da Agricultura, por acaso, mandaram gente, bem, fazer um pequeno levantamento, que eu espero, por acaso, fazer, mas não saber qual é o resultado daquele levantamento. Depois, câmara, mandaram gente, 44 só que sementam. Mas, nesse 44 só que sementam, já não tinha feito um levantamento, que não disponibilizava 250 contos, não comprar 40 só que sementam na altura, na Porto Novo, não fazer nosso transporte, não tem gente que transportar aquela areia, na zona tão difícil. Não fazer um orçamento que nós mesmos tínhamos engariado para pagar esse grupo que está aí nesse trabalho. Agripinto Silveira lamenta não terem nenhum feedback do Ministério da Agricultura e Ambiente no Conselho do Porto Novo. É incrível, se o Conselho do Porto Novo tem uma delegação do Ministério da Agricultura, que há não entraram dois mandatos, nunca lhe dá cara na zona, nunca. Então, hoje não te espera, é levar daqui e não ficar de espera. Depois de duas semanas, vai mandar um grupo, mas ainda até agora não tem decisão de nada. A reconstrução da levada conta também com o apoio das mulheres da localidade, que carregam a areia na cabeça. Os agricultores prevêem que, o mais tardar na quarta-feira, a água já corre na levada para alívio de todos.